Olá, Alcatel! Aqui que você fala o Lobo! Aqui é Pammys! E esse é o Casal na Mente, seu canal de jogos Co-Up, agora trazendo mais episódios de All to Hard pra vocês. Sim! A gente tá agilizando o máximo possível pra conseguir logo fazer as missões da DLC? Do Soroborians. Do Soroborians, exato, pra gente poder ver como é que é, quem sabe zerar logo, a gente entender toda a história, explorar várias dungeons inéditas, mas pra isso a gente precisa resolver algumas coisas. Precisamos de grana, né? Grana pra poder ter as habilidades. Uma habilidade que eu e a Pammys vamos precisar, a Pammys já pegou, é esse cara aqui que vende, é um buff, que é este cara que vende. Opa, fala aí, querido Cyril, quero treinar com você, fechado aqui tá o dinheiro, ele cobra 50 pratas pra ganhar um névoa. Tanto eu quanto a Pammys vamos precisar, porque a Pammys vai fazer um estilo de ninja que precisa de todos os tipos de buff possíveis. Pammys, você já tem um envenenar e um congelar? Eu não tenho. O refrescar você tem? Pera aí, eu tenho o refrescar. Tem, você não tem o submeter, não é isso? Isso, é. Tá, o submeter a gente acha na caverna do Imaculado, assim que a gente tiver uma oportunidade pra ir lá. Tá bom. Então Pammys, nessa cidade, acabou o que ia fazer, eu enchi meu inventário só com loot, pra gente vender no deserto. Só com dinheiro. Só que assim ó, eu não tô levando meus equipamentos principais pra batalhar, então a intenção é a gente ir pro deserto. Só vender né. Vender tudo. Tem um carinha, um chefinho assim, que a gente vai matar pra conseguir uma arma pra vender também. Que é só porque tá no caminho e é fácil. E esse é o plano de hoje, a gente vender as coisas, ficar bem rico e quem sabe conseguir mais uma arma pra ficar mais rico ainda. Comprar as habilidades passivas que tem no deserto. É, tem algumas. Então vamos lá. Ó Pammys, a fronteira do deserto, até a gente saiu pela porta errada tá? A gente saiu por aqui ó. É né. Mas não tem problema, a gente sai por aqui, dá a volta e vem pra cá. Essa é a fronteira do deserto de abraçar. Abraçar. Então a gente vai pra fronteira e vai daqui caminhar pelo deserto, é só areia. Chegar na cidade. Vamos agilizar isso, porque o que eu quero mostrar mesmo é DLC. Ligeiro. Ligeiro isso. Então Pammys, no deserto o que você mais faz é andar. A gente vem de lá mais longe que você tá vendo, deste ponto aqui ó, a gente tem que fazer essa volta até chegar na cidade, traga um poção de água que ajuda, traga... Uma roupinha levinha, ficar tranquilo. Isso, magia refrescar, essa magia aqui ó, ajuda também. Mas finalmente chegamos e vamos logo pra cidade que o clima aqui tá quente. Tá quente demais. Bem-vindos à cidade abraçar, olha só. Olha que bonito né. É muito bonito. Olha, é muito bonito mesmo. Ela compete diretamente com a cidade da nova DLC, que a cidade da nova DLC é bonita por causa da complexidade dela, né. E essa aqui é bonita por causa das cores. Olha quanta coisa que tá acontecendo. Ela é uma cidade que dá pra ver que tem muita riqueza mesmo. É, muito louro. Muita coisa boa, muito bonita. Então bom, vamos vender e vamos ver quanto dinheiro vai dar. Isso worries me. É, quero comprar algo, vamos ver aqui. Vender a taga, os escudos, isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Vou vender também o lexicon, já que eu não vou usar. Isso, vendo. Tudo que eu puder aqui. Kitina, ah, essa aqui eu posso vender. Tu já tem as tuas duas, né? Ah, sim, já tenho. Beleza. Vou vender tudo aqui. O espetinho, em vez de 7, vale 6. Se vocês não entenderam, na cidade de Abraçar, vale mais dinheiro do que vender em outros lugares. Então aqui eu consegui um valor bem maior em tudo. 1.500? 1.500 aqui. Aqui eu consegui 2.088. 2.088? Aham. Caramba, só que o cara não tem dinheiro, vou ter que pegar umas barras de ouro. Ah, então. Vou pegar todas as barras de ouro que ele tem. É bom, né? Senão fica muito pesado. Prata... Então tu conseguiu 2.088, consegui mais 1.000. O que foi? O comerciante não tem prata o suficiente. Ah, ele ainda teria que me dar mais 1.000. Ixi. Tá, será que ele não tem joia? Ah, é verdade. Tá, eles são pobres aqui, gente. Eu vou ter que... Deixa eu ver, tirar mais umas coisas aqui dele. Deixa eu tirar algumas coisas, vamos ver quem que é mais rico aqui, né? Quem que é mais poderoso. Pronto. Tirei todo o dinheiro dele, todas as barras de ouro. Vamos continuar vendendo por aí. Então, vamos... Estamos momentaneamente ricos. Estamos. Quanto dinheiro você tem? Eu tenho 23 barras de ouro. 2.300. 25 ao todo. Então você tem 2.500 com a PAMIS. E eu tenho 2.200 comigo. Bom. Nossa, muito, muito bom. Então, vamos começar a comprar umas habilidades. E desse carinha aqui, o cara das pistolas, né? Ele, apesar de ser muito bom a velocidade de movimento, ainda não é o que a gente precisa gastar mesmo. Então eu vou comprar só as passivas dele, que é consertar 50% mais rápido e diminuir a penalidade de vigor das armaduras. Sim. Aqui você vai comprar isso aqui também, importante pra ti. É, muito bom. Pra qualquer coisa que a gente quiser usar, não ter penalidade. E ali nas favelas é onde a PAMIS vai comprar a árvore principal dela. Aqui nesse cantinho aqui, tem um vendedor escondido. Deixa eu mostrar pra vocês. Porque uma das coisas que a PAMIS vai mais poder usar são as armadilhas de pressão, das placas de pressão. E este cara aqui que ensina ela. Cadê ele? Cadê ele? Tá pra cá. Ó, com o cara com a cabeça de lobo aqui, ó. É, cara. O mestre dos ladinos. Aí, eu não tenho nada aqui que eu queira comprar, sinceramente. Mas a PAMIS irá comprar este, o do meio. Sim. Que vai conceder lindos 50% de custo de vigor diminuído, né? E ainda permitir que ela role com as mochilas. Sem penalidade. É, já ajuda muito. Vai ajudar muito. E esse aqui pra dar bem mais dano usando armadilha. Então, PAMIS compra esses três aí, agora que você tem dinheiro. Sim. Beleza, enquanto você faz isso. E a última coisa que eu tenho que fazer nessa cidade é comprar a magia que o Alphayat vende. O suave. O Alphayat. Suave. Ele ensina pra gente... Quero treinar com você. Fechado, aqui está o dinheiro. Ele ensina pra gente calidez. Calidez é o boom de fogo, é o buff de fogo. Então, agora eu e a PAMIS vamos ter também disponíveis o buff de fogo. Olha, PAMIS, o que eu achei aqui no lixo? No lixo da cidade, que eu estava querendo muito. Nenhum vendedor aqui da cidade vende pó de vagalume. Porém, no lixo... Trouxe aqui comigo as coisas, tudo nesse salão. Pega aqui o pó de vagalume que vai ser útil, PAMIS. Muito obrigada. Até levar dois mesmo, né? Vai ser útil. E já vende, e já faz o escudo e já vende aí, tá? Pra gente ter mais um dinheirinho. Claro, com certeza. Ó, esse é o cara aqui que precisa comprar a habilidade de fogo também. Tá bom, vou comprar. E, PAMIS, nossa breve visita à cidade de Abraçar praticamente acabou. A gente só tem que enfrentar um chefãozinho pra que ele dropa uma arma bem fácil de pegar e voltar pra cá vender. E depois de volta pra cidade pegar equipamentos e continuar a nossa jornada. Sim. Ó, PAMIS, tá vendo lá aquela árvore ali na frente da gente, ó? Sim. É lá que a gente tem que ir pra pegar um cajado bem legal que vai ser útil pra mim. Na verdade, eu falei pra vender, mas na verdade é o que eu vou usar. Essa vai ser minha arma principal. Ó, PAMIS, vamos aproveitar que a gente tá aqui e vamos matar aquele gigante? Ih, já que ele tá ali, né? Eu vou já usar meus buffs aqui de gelo pra dar uma refrescada e de fogo pra dar uma ardida. E... e é isso. Show. Esse gigante, às vezes, ele dropa a arma, que é aquela que ele tá segurando, que vale um bom dinheiro, então. Então. Tenta chamar a atenção dele primeiro pra eu atacar o fogo nele. Aí ele vai olhar pra mim e tu dá facada nas costas dele, que tal? Pode ser. Só chama a atenção dele, só vai lá perto. Tá. Tá olhando? Mais perto, mais perto. Tá olhando, tá olhando. Beleza. Agora vamos tentar fazer ele sofrer um pouquinho com o fogo. Castiga, castiga. Muito bem, agora ele tá pegando fogo, já tá ardendo. Ih, essas bolas em volta dele, espera aí, já sumi. Nossa, tomei. Essas bolas de raio são péssimas. Pois é, pois é, pois é. Ó, agora ele tá olhando pra mim e tenta dar uma apunhalada nas costas dele, vamos. Vou tentar... Uh, sai de perto. Senão vou tomar um dano de raio aqui. É, fica ligado aí nessas bolas dele. Agora eu vou. Vai. Ai, caramba. Hum, bom, 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 bom. Muito bom. Ui, ui. Ainda bem que não pegou essa girada dele. Ah, acabou a durabilidade do meu item. Ui. Deixa eu jogar uma lanterna nele. Pronto, joguei lanterna nele, deixa ele queimar ali no foguinho. Não quero gastar minha pedra de fogo com ele, então não... É, não precisa, né? É só ter paciência que ele vai queimar lentamente. Nossa, ele tocou mais bolas agora de raio. Agora ele tá olhando pra mim, eu vou ficar desviando. Tá, eu vou tentar dar uma dagada nele. Agora vai. Ai, não, ele correu muito. Ah, ele correu na hora, né? Eu furei ele. Ai, ai, não pegou. Nossa senhora. Eu não tenho outra. Tá, deixa eu pensar o que eu posso fazer agora pra ajudar, só dar porrada. Tá, eu vou dar uma dagada nele, em qualquer momento. Ah, daguei ele. Massa. Vou perfurar ele de novo. Perfurei. Ele ainda tá olhando pra mim, ele ainda tá concentrado em mim. Ele gosta muito de tiro. Será que eu consigo pegar uma bola desse com a minha habilidade? Não, mas não vou tentar enquanto ele tá olhando pra mim, não. Agora não, agora não. Vou perfurar ele, daqui a pouco. Então vai, ele parou de pegar fogo. Ah, perfurei ele. Tá nem aí pra mim. Nossa, eu tomei uma dele. Ixi, doeu, né? Doeu. Não. Uh, quase que ele me matou. Quase, faltou pouquíssimo. Uma dagada, agora eu finalizei. Deixa ele parar de correr. Ah, quase finalizou. Não chegou a finalizar, não. Não deu um nano em mim, ele não conseguiu ainda. Eu vou finalizar ele, eu vou finalizar ele. Eu vou finalizar ele. Finalizei. Eu vou ele. Espero que eu vá explodir. Como é que é o nome dele? Sacerdote Gigante das Cinzas. E ele trocou a arma. Ótimo, Pames, ótimo. Excelente. Vou pegar essas poções de vigor aqui, que pra mim é bom. Tudo bem, eu vou pegar o resto porque eu tô bem lindo. É com as safirinhas, as coisinhas. É, peguei tudo, peguei tudo. Essa arma é ótima, o dano dela é ok, mas é bom que ela vende por um bom preço que a gente tem mais um lucrinho. Isso. Então vamos continuar nossa jornada ali e eu tenho que recuperar minha vida também. Vamos. Então, Pames, já estamos aqui, estou analisando. A gente vai enfrentar alguns monstros da atrocidade aqui. Começar por aquele golem ali. O golem, querido, é mais tranquilo, né? Bota uma armadilha, não precisa, né? Ah, eu acho que é uma boa. Se tu tiver... Mas pra ele não precisa, eu acho, né? Eu acho que pro outro compridinho ali, ó. Tá bom, então vamos tentar chamar a atenção deles. Ai, meu Deus, peraí. Ah, ele já tá vindo, já tá vindo, já tá vindo. Acende aí que eu vou acender já. Eu vou jogar bola de fogo nele. Ah, acendi, acendi. Acendeu? Ótimo. Sai daí, corre. Eu não consigo, eu tô muito lento. Nossa, eu tomei muito dano, muito dano. Mas pelo menos ele tá tomando dano de fogo. Ah, ele não pega fogo, ele toma dano, mas não pega fogo. Ah, tá, pelo menos um daninho. Ah, ele não pegou, desviou da minha atagada. A bola de fogo nele, ele olhou pra mim, ficou bravo. Não, tô olhando pra ti. Ah, caramba. Sai, sai, sai. Tá olhando pra quem? Tá olhando pra ti. Tá olhando pra mim. Mais bola de fogo, agora ele dando pra mim. Ah, agora veio outro agora. Pra melhorar a sensação. Agora tá começando a complicar a situação pra gente, hein. Tá, começando a ficar chato. Vamos tentar matar eles. Dei a dagada nele, pelas costas. E eu dei a bola de fogo, metade da vida dele já foi. Perfurei o outro, vê se ele gosta de mim, mas ele não gosta. Opa, mais uma explosão. Aí, velho, ele vai matar. Hum, esse, agora eu não vou fugir, não fugi, não consegui fugir. Não fugiu. Eu sou muito lenta pra levantar. Eu acho que é culpa da minha mochila. Eu acho que eu sou obrigado a trocar a mochila. Deve ser, Loco. Calma aí que eu já vou salvar, hein. Tu vai conseguir me salvar? Eu tô bem no cantinho da parede, atrás da bandeira, tá? Eu acho que eu vou. Ele tá olhando pra mim. Vou passar correndo. Passa correndo, vem, vem. Ah, meu Deus. Me salva. Bem no cantinho da parede. Corre, 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 foge daí, foge daí. Corre, corre. Morreu? Não. Não, tô bem. Ok. Morresse? Vamos dar uma recuada estratégica aqui, vamos. Vamos dar uma recuada estratégica. Tá bom. Ih, galinha. Ó, o golem tá dando porrada na galinha. Ah, isso, o golem vai atrás da galinha. E então a gente vai poder, isso, enfrentar só um. Agora sim, vamos, agora sim. Ah, agora tá justo. Agora vamos tentar acabar com a vida do golem. Pronto, deu uma dagada nele. Dagada não, uma perfuradinha nele. Dagada nas costas. Vamos tentar derrubar o golem. Não para de bater nele até ele cair. Ah, ele vai me derrubar. Ai, imagina. Ai, acabou minha estamina. Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Morreu. Aê, pães. O golem fugiu atrás da galinha. Deu melhor do que a gente esperava. Nada disso vale muito. Ó o golem lá, lá em cima. Perdeu, perdeu. Apareceu muito. Tá bom, vamos continuar. Tu tem uma expulsão grande aí pra mim? Eu tenho. Tá, então vamos nos rilar, porque lá dentro tá o chefão. Tá bom. Eu esvaziei tanto minha mochila, pães, que eu não trouxe nada pra me ajudar. Esqueci, eu até vou pra lanterna. Daí a pães fez uma lanterninha pra mim aí, vai me ajudar bastante a poder combater o inimigo que tá ali dentro. Agora pronto, já tô preparado, podemos ir. Tô preparado também. Já soltei meus buffs. Bora lá. E é só o chefão, né? É, é só o chefão. Será que a gente consegue atrair ele aqui pra baixo? Ih, tá ali já. Será que ele vai descer? Não, acho que a gente tem que ir lá em cima. Eu vou lá em cima. Então corre lá que depois eu faço o portal. Distraí ele lá. Vai lá em cima, vai lá em cima. Vamos bater lá com ele aí em cima. Tá. Mexe o pé aí, vou abrir o portal de fogo aqui. Ih, tem outro ali, ó. O Mago Serrinho, vai só pra cá, ó. Vai esquerda. Ah, droga, ele me viu. Não acredito. Viu? Ah, não. Ah, ele me pegou aqui no pulo. Ui. Ah, tem o gole também aqui. Ixi, agora ferrou. Ih, então desce, 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 desce. Vou fugir, vou fugir. Retirado estratégico, retirado estratégico. Retirado, esquecemos os inimigos. Opa, opa. Um bicho de pedra vai bater no gole. Opa, opa. Ih, vai bater no lobo. Gostar de ti, lobo. Não, se batalhem, gente. Mas será que eu consigo fazer um batalhar contra o outro? Se eu consigo fugir dele. Se esconder aí. Acho que eles não vão se batalhar não, vão gostar de ti. Ó, fiz um bater no outro, fiz um bater no outro. Ixi. Aí, agora o gole tá batendo nele. Não? Tá, não, tá batendo em ti. Calma aí, eu vou fazer um bater no outro. Quero só ver. Isso. Ih, bateu. Estão se dando porrada? Bateu, mas... Aí, 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 aí. Isso, isso. Aí, 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 aí. Agora deixa os dois brigando, vamos voltar lá pra dentro? Vamos. Ah, pera, vamos voltar pela outra porta, porque nessa porta tá o magrinho. Tá, vamos por aqui então. Pronto, demos a volta, despistamos todo mundo, eu acho. Eu acho que sim, vai. Agora o chefão tá aqui dentro, ó. Vai na frente pra chamar a atenção dele e dá tempo de eu armar o círculo. Tá. Ixi, cadê ele? Ih, tá lá no portão, logo. O chefão tá no portão? Tá. Ah, não acredito, ele nunca desce a escada? Cadê ele? Eu não tô achando ele, logo. Ele desceu, o serião que ele desceu? Tá lá na rua? Ele deve tá na rua, ele deve ter ido atrás da gente. Ah, tá aqui, tá aqui. Tá os dois aqui no portão. Chamou eles? Vamos ver se um vai vir só. Só o chefão, o chefão tá vindo. Aí. Acende ele aqui, acende ele aqui. Acho que o outro não tá vindo. Ah, tá vindo também. Ixi, tá vindo os dois, tá. Vou jogar a mochila fora. Faça isso. Ó, tá queimado, tô pegando bola de fogo nele. Tá, tá vindo os dois, tá vindo os dois. Vamos ver o que acontece. Vamos ver, vamos ver, vai dar bom. Vai dar bom. Ui. É, ele tá indo. E ele apare... Ah, ele tá tomando dano dentro do círculo de fogo. Mandou bem acendendo. Ui, pegou em mim. Que as pão. Sai, 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 sai. Sai, desgraça. Ok, ele tá tomando dano bastante. Tenta acender de novo se tu tiver tempo. Ou porque ele me acertou. Ai, 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 foge, foge. Cara, quebrou minha mão a dor inteira. Sério? Muito sério. Ai, ai, ai. Bateu no pulo. Não consegui bater nem no outro. Desgraça, né? Ih, lobo, vou morrer. Não, não morre, não morre, não morre. Não morreu. Retirada estratégica, pô. Tá por um fio. Tá, eu vou sair pra rua, não deu? O chefão me matou. Tá ok, vamos tentar pegar minha mochila. Deixa ele queimar um pouquinho mais. Ué, eles não sabem onde eu tô? Não. Deixa ele queimando um pouquinho mais. Isso, parou de queimar. Ixi, corre, lobo. Vou tentar levar eles pra rua de novo, vai. Vai, vai. Não deu. Morremos, olha. E eu pensei que seria fácil, chefão. Nem preparei, nem dei o trabalho de fazer isso. Tá bom, vamos nos preparar melhor, vamos? Vamos. O plano é o seguinte, vamos comprar bala, munição pra tua arma. E a minha mochila ficou lá, não acredito. Ficou lá? É, vamos ter que voltar lá, mas tudo bem. Vamos comprar bala pra tua arma. Vamos ativar a cabala dos ventos, que tem aqui perto. Aqui perto não, tá bem longe, mas vamos fazer isso. Pra finalmente poder matar ele, porque realmente é mais forte do que a gente. Tá, aí a gente vai lá, vai recuperar a mochila. E depois vem aqui, ó, nesta cabala dos ventos, pra ativar a cabala dos ventos. E daí depois a gente vai ver quem é o chefão. Beleza, vamos com a cabala do vento ativada. Ativamos, agora sim. Agora, vamos voltar ali perto, ó, tá vendo? Só ir reto. Só ir. Vamos lá, Pompis, agora sim. Agora vai. Agora tô preparado, tô com umas pedrinhas de fogo que eu achei pra vender. Tô com o círculo do vento ativado pra gente poder usar. Se tivesse um esqueletinho por aqui seria perfeito, mas não vi nenhum. Eu tô equipada com balas agora, consigo atirar. Isso. E cadê eles? Estão lá no portão ainda. Deixa eu ver se eu tenho alguma... Algum desses buffs vai poder me ajudar. Deixa eu usar todos os buffs, por via das dúvidas. E algum esqueletinho aí, Pompis? Oi? Tem algum esqueletinho aí? Não vi. Eu já vi o chefão, isso sim. Você achou um aí, não? Não. Ah, tem um humano aqui. Mortinho? Quem sabe, mas tem uma alma. Ah, boa, Pompis. Se tem humano, ele tem alma, geralmente. Geralmente, né? Vai. E aí? Tem alma? Tem. Massa, então a gente vai poder chamar o Blusqueto, como diz a Pompis. Vai ser Blusqueto. Vai ser a distração aqui pra gente consumar pra ele. Ótimo. Então vem cá, Blusqueto. Seus serviços são necessários. E é legal pra não esquecer a pistola da Houted, ou seja, o esqueleto vai acabar dando mais dano. Isso. Ó lá. Eu tô lá. Vou usar aqui. Aqui. Vou usar aqui na escada. O que tu acha? Pode ir, vai. Atira de dentro do círculo. Tá. Vai. Pá. Troca de pistola. Troquei. Pá. Isso. Venha, venha, venha. Pô, choque nisso. Vai, esqueleto. Batalhe com ele. Deixa eu trocar minha mochila aqui. Vai, esqueleto, esqueleto. Dá porrada nele, esqueleto. Para, esqueleto. Isso. Toma choque. Aí, não. Bote em mim, pô. Aí. Fiquei furada nele. Vai, esqueleto. Uhul. Toma choque. Vai, bagada. Não cai. Boa, Pam. Subiu mais fácil. Agora recarrega as armas aí, que o chefão tá vindo. Ixi. Vou parar aqui. Carrega, Jesus. Caigou, caigou, caigou. Agora vai ali no círculo e dá dois tiros nele. Carregou. Ui, ui. Ui, meu Deus. Espera. Me confundi, lobo. Ui, ui, ui. Não, não. Pega eu. Vou tentar chamar a atenção dele. Não pega eu, desgraçado. Vai. Tira embaixo. Tira embaixo. Olha o caminhão, mano. Bebe porção de zona. Bebe porção de zona. Ixi, Maria. Passa direto. Ui. Não pegou em mim. O esqueleto tá moscando demais, Jesus. Então, então. O que o esqueleto tá fazendo? Dá porrada nele, esqueleto. O esqueleto morreu? Não. Morreu? Morreu. Não, morreu não. Não morreu? O esqueleto tá moscando demais, meu. Mas o chefão tá quase morrendo. Agora sim, hein. Agora vai. Sai daí, Jesus. Vamos cantar a vitória ainda. Mas tá indo bem. Tá indo bem. Vou até dar um acendidinho aqui, ó. Bola de fogo. Ui. Queima no fogo. Bola de fogo. Levou dano. Tá morrendo. Ui. E? Ai, 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 ai. E? Ele vai morrer primeiro eu. Eu não sei. Morreu. Morreu ele primeiro. Viu como se preparar faz a diferença nossa? Preparação faz toda a diferença, né, Ezra? A gente queria fazer na correria, aí não deu certo. E olha o cajado que eu ganhei agora, Pammys, que vai ser minha arma. É claro que eu ainda vou modificar ela de um jeito muito legal, você vai ver. Vai ver logo mais. Mas eu tenho aqui um bastãozão bonito que me dá mais dano de fogo. Igualzinha essa árvore aqui. Me faz gastar menos magia. Igualzinha a árvore, sim. Olha ali, ó. E, Pammys, matamos o chefão. Muito bem. Top, conseguimos agora. Agora a gente vai poder vender a arma do chefão ali no deserto. Rapidíssimo. E é isso. Daí a gente vai pra Emercar e depois pra o Santo Brejo. Pra comprar as últimas habilidades, a última árvore, pra gente finalmente poder começar a DLC. Quem sabe, esse é o último episódio, quem sabe? Não acho que não, mas tudo bem. Tá. Então, Pammys, pra finalizar, vender finalmente a alabarda por 135. Ah, um bom valorzinho, né? Mais dinheiro, dinheiro grátis a gente não nega. É, claro. Agora a próxima parada, Berg, de novo pegar nossas coisas. Isso. Então, Pammys, a gente já pegou tudo aqui que precisava na cidade e eu agora estou usando a antiga mochila da Pammys. Que é essa de... Sim, é de escama ainda. É de escama. Isso. De couro escamado, isso é isso. E essa bolsa vai vender ou vai deixar aí no chão? Essa bolsa não vale nada, deixa ela aí no chão, minha antiga bolsa. Pode ir de recordação, tá bom. De recordação na cidade, é. E agora a gente vai pro Santo Brejo pra pegar uma mochila pra mim, decente, uma mochila decente pra mim, e pegar as habilidades passivas. E eu vou ensinar como pegar a mochila rapidamente, correndo, desesperadamente, porque a gente tem pressa pra acabar logo essa etapa e poder focar na DLC. Sim. Ó, Pammys, a gente tem que de novo sair pela saída errada, tanto faz. É. Vamos ter que dar a volta aqui e sair aqui em cima. Santo Brejo. Pro Santo Brejo. Então, Pammys, olha aí, estamos em Santo Brejo. Beleza, né? Holy Marsh. Então, a gente tem que vir nessa torre pra eu pegar a minha mochila, e dá pra fazer isso sem enfrentar nenhum inimigo ali na torre. Mas aqui no caminho, a gente precisa liberar uma ponte que fica neste canto aqui, ó, que eu tô correndo pra mostrar. Neste canto aqui, ó. Ela vai aparecer uma ponte de metal, magicamente, ligando essas ilhas. Mas pra isso, a gente precisa fazer essa dungeon aqui, ó. É, vamos passar pelo gatinho ali, ó. Vamos passar pelo gato, não vamos enfrentar ele, porque como eu falei, eu quero ser o mais rápido possível. Deixa eu pegar minha stamina aqui um pouquinho. Tá. E vamos correr e entrar na porta. Coi! Opa, beleza, ele te viu, agora eu posso ir. Ah, para! Nossa, a área de ataque dele é muito alta. Sim. Quase que eu apanhei, tipo, sem querer. De graça. Tu tá aqui, Lop. Tô aqui, tô aqui, pode ir, pode ir. Oh, Jesus. Tô aqui, tô aqui. Então, Pommes, a palavra da vez é velocidade. Então vamos fazer isso o menor tempo possível. Então vamos tentar ignorar os inimigos todos. E aqui em cima não tem nenhum loot muito incrível, então puxa essa alavanca, vem pra cima, aqui a gente vai encontrar um esqueletinho protegendo aquela área. Batalha com ele enquanto eu puxo a alavanca aqui. Tô aqui. Se quiser também, porque se não quiser esse esqueleto aqui. Venha, olha pra mim. O esqueleto ficou bugado na parede, Lop, você acredita? Eu já puxei a alavanca necessária, já podemos ir embora. Tô só enchendo o saco dele pra passar o tempo. Pum! Vamos lá bater no cajado nele. É, pois é, deixa eu guardar meu cajado. Meu cajado não é pra bater. Tá correndo frenética, Zadinho. Eu tô sem estamina, para de correr com frenética que tá de mim, ó. Ele é chato, Lop. Deu? Chegou? Batendo, você pode. Eu desci, já puxei a primeira alavanca, tô indo pro segundo lugar. Será que o esqueleto vai pular? Não, né? Ah, acho que ele não sabe pular. Então tá bom. O segundo lugar é aqui, que abriu, após abrir a primeira alavanca. Aqui a gente não tem como evitar lutar, eu acho. É, né? Então deixa eu me descansar aqui, que eu vou precisar das minhas habilidades. Eu acho que eu vou usar meu círculo de fogo. Não, vou usar minha lanterninha. Era bom o esqueletinho aqui, né? Ah, tem, tem corpos aqui. Tem, tem, tem. Tem, né? Tem. Lá em cima? Tá bom. Então mudei de ideia. Vamos matar aquele esqueletinho fraco. Pra poder chamar ele pra ajudar a gente. Opa, o esqueletinho fraco. Opa, o esqueleto não veio junto. Ah, que droga, que droga. Vem, vamos, vem. Traz, traz ele junto, né? Tem que descer. Esse aquele tá pegando fogo. Enquanto isso, ele pega fogo, de boa. Eu sei, eu tô subindo agora. Isso. Ele tá pegando fogo ali, ele já vai morrer em qualquer momento. Ah, não vai. Praticamente. Vai, finaliza ele com uma facada. Beleza. Pronto, agora chama. Agora eu vou chamar ele de amiguinho. Muito bom. Nossa, ele tá girando aqui. Venha, blusqueto. Um dos esqueletos sugeriu o papa blusqueto. Isso, vem esqueleto, venha. Nossa, o corpo dele tá vindo junto pra mim. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Isso é bem bocado. Tá rolando. Beleza, agora o esqueleto pode ajudar a gente. Então vamos, continuar. Vamos, uma extração aqui pra gente. Eu posso ligar? O que você pode ligar? Não, acabou o combustível alternativo. Eu vou jogar... Vou ligar pra quem uma hora dessa, Lobo? Não, não quero ligar pra ninguém. Aqui que tem o bicho. Ah, o gatinho. Tá olhando pra mim. Deixa eu atacar a lamparina nele pra ele ficar putão. Esse é o seu momento, Lobo. Tirei nele. Ai, nossa, mas o alcance dele realmente é... É bem alto, né? Parabéns, hein. Aí eu ataguei fogo nele pra ele ficar tomando dano com o tempo. Dentro do cadáver eu achei umas coisas aqui que eu não posso olhar muito, só peguei tudo. E aqui tem a alavanca. Tirei nele de novo. Puxando essa alavanca, essa grade abriu. Podemos continuar. Parabéns, só vem, Lobo. Corre. Nossa. Corre ligeiro. Ele tá atrás de mim. Tá, mas ele tá queimando aí. Eu atirei nele também. Vem pra cá, Lobo. Não posso fechar a porta aí, não? Não. Ah, ele batalhou com o esqueleto e perdeu. Batalhou com o esqueleto e perdeu. Perdeu aí, ó. Que vergonha. Aí, uma... Uma cimitarra de Jade, Babs. Opa. Bonito, né? Bonito, bonito. Vou ficar com ela na cintura que ela reduz em 10% a mana gasta. Ó, o mineral veio aqui. Nada aqui, Preste. Nada. Tá bom. Vamos continuar aqui pela passagemzinha. Bem de boa. Bem tranquilo. E vamos cair aqui, ó. Bem tranquilo, né? Vamos cair. Vamos cair aqui. Depois cair em cima da árvore pra não levar dano. Tem um estimado ali, né? Tem. Tem um dinossaurozinho bem tolinho. Ele nem liga. A gente pega a estátua e mete o pé. Valeu, dinossauro. Tchau. Você é o mais triste, né? Ele é mais fraquinho. Mais triste, tadinho. Botei a estátua aqui e pronto. Tá liberada a ponte. Agora a gente já pode passar pela ponte. Que beleza, né? Ó, saímos aqui do templo. Mais um gatinho ali. Ninguém liga pra ele. Outro gatinho ali. Também ninguém liga pra ele. Vamos sair correndo. E essa foi a ponte que surgiu, ó. Ligando os dois lugares. Agora a nossa missão é entrar lá nessa torre do meio. Que é a torre do Lite Dourado. Sim. Pâmis, achei um caravaneiro. Greetings, friend. Vamos ver o que ele tem. Olha, Pâmis. Deu sorte. Tuas botas estão aqui. Ai, minha bota da velocidade. E agora tu tem dinheiro pra comprar elas. Coisa boa. Então venha cá, Pâmis. Não perca mais nem um segundo. E compre suas botas. Agora você é muito ligeira. Aumentar a velocidade de movimento da Pâmis é top. Ajuda demais. Deixa eu vender uns ouro aqui. É o que? Ainda não é fácil, né? Aí agora a gente vai continuar o caminho ali. A Pâmis vai me alcançar com certeza. Então eu já deixo ir na frente. É, vai na frente que eu vou chegar. Nessa ponte ali, entrar naquela porta ali da frente, ó. Deixa eu mostrar onde que é. E eu vou ignorar todos os inimigos. Eu só quero conseguir minha mochila. Então vou mostrar pra vocês. Vai correndo. Ah, e também tem uma arma aqui bem boa, valiosa pra gente vender. Beleza, Pâmis. Contemple minha habilidade corredora pra puxar todas as alavancas. A primeira está aqui embaixo. Aí, ó. Isso aí tá tranquilo, né? É só puxar a luzinha. A Pâmis, se quiser, indo olhando os lixinhos por aí. Tentando ver se fica tão muito. Ó, uma safirinha aqui. A gente pega, né? Um aparato químico. Quer que eu leve? Ó, pega. Se tem espaço na tua mochila, pega. Vou levar, então. Primeiro eu já puxei a alavanca ali de boíssimas. Depois de tudo isso, esse lugar aqui que vai abrir. Ó, aqui tem um baú secreto aqui, ó. Que é pra pôrmos olhar. Secreto? Tá bom. Vou olhar. Eu não vou perder tempo com isso. Eu só vou focar em puxar a alavanca. Só sai correndo. Isso. Os carinha aqui, ó. Eles me olham, mas não fazem grande coisa. Eu tenho que tomar cuidado com esses carinha aqui, ó. Que tem uma arma na mão. Esses aqui são perigososinhos. Esses são. E aqui tá a segunda alavanca. Não deixou nem olhar o baú ali. Não? Que miserável. Ó, puxei mais uma alavanca. Ui, abriu aqui. E aqui está a alavanca que vai desligar o poder. Abriu uma coisa aí, vamos? Abriu aqui, é. Porque agora eu posso usar o portalzinho, né? Isso. Eu vou ter que entrar nesse portalzinho aí. Onde que tá? Eu acho que tá pro outro lado lá, né? Isso. Tá ali o portalzinho. Que eu falei que ia abrir. Tu ouviu o baú que tinha ali atrás? Eu tentei olhar mais ou menos. Que não deu muito não. Então eu ia me seguindo. Se não der, tudo bem. Porque provavelmente não tem item muito bom. Aqui já tem mais um bicho ruim. Vou pegar aqui três pila. Que a gente nunca recusa. E mais uma alavanca aqui, boa. Agora eu tô indo ali pro último teletransporte. Ui, passei correndo. Último teletransporte nada. Ainda tem do outro lado. Que leva pra esse lugar aqui. Onde esse aqui é o lit dourado, ó. Se você quiser enfrentar o chefão. Porém agora, além de eu achar que a gente não tem poder pra isso, a recompensa não vai ser tão alta. Puxei a última alavanca e acabou. Acabou o puzzle das alavancas. Agora a gente tem que ir lá pra baixo. Ó, com aquela última alavanca puxada. Ih, tomei na cara. Ixi, Maria. Abriu este daqui, ó. Esse livrinho aqui, ó. Daí eu pego esse livrinho. Uma tabuleta de... Uma tabuleta. Que eu talvez não sirva pra nada, pra falar a verdade. Porque depende da história que o jogo seguir. Mas tá aí comigo agora. E agora vamos lá pro outro lado. No outro lado é onde tem um item pra vender. Sim. A missão da mochila, meio... Já tá meio caminho andado. Mas como eu quero aquele outro item, eu vou lá do outro lado. Ah, droga. Quero de arma. Quase que ele pegou aqui. Beleza. Consegui ainda. Pou, pouco, pouco. Aqui tem mais uns aqui. Tá. Agora é a parte da arma. Eu tenho que passar pra cá. Eu tenho que puxar esta alavanca aqui. Pronto. Tem um baúzinho aqui. Vamos ver se eu consigo olhar. Vou lá. Entrar no teletransporte. Lava botal não precisa, né? Ah, bom, é bom. Dá uns 60 pila. Tá? Então vou levar. Vou despistar esse carinha. Puxar aquela alavanca ali. Isso. Abrir a porta. Abrir agora a última porta. Que é aquele do teletransporte ali do outro lado. Que a Pamis já tá? É isso mesmo? Já tô aqui. Beleza. Pode puxar ali. Pode ir pro teletransporte pra fugir dos carinhas se você quiser. Aqui. E aqui é onde tem a arma que eu vou usar pra vender. Ui, 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 ui. A porta a Pamis brinca ali com o inimigo que tá ali atrás. A arma fica escondida aqui, ó. Junto nesses pilares. Bem discreto. Tá vendo? Se você não perceber. Onde? Onde que você... Onde que tá, gente? Onde será? Tá bem aqui escondido. Bem discreto. O cara pode com certeza perder se não tiver ligado. Sim. Isso aqui é o baú legado. Não tem nada de interessante nele no momento. Então vamos embora. Bora. E pronto, Pamis. Agora a gente só tem que sair pela mesma porta onde a gente entrou. Fechou. Aí eu. Tranquilo. E pronto, Pamis. Agora a gente completou os pré-requisitos pra iniciar a missão. E assim que a gente sair da ponte, tu vai ver que legal. Agora sim. E olha ali quem está na ponte. Olha ali um fantasmazinho. Um fantasma. Pegando essa missão, a gente ativa a missão, na verdade. Dizendo pra gente. Essa aqui, ó. Caça o tesouro. Siga as pistas do tesouro coletado. Eu já marquei no mapa aqui, ó. Onde tá todos os monstras. Se vocês quiserem pausar pra olhar, ó. Eles estão bem aqui nesse ponto. E a gente vai dar uma olhada em todos aqui. O primeiro ponto é onde a gente acabou de passar. Isso na ponte. Isso. Agora vamos lá naquela ponte grandão. A diga, se vocês quiserem encontrar na raça, é esses postes aqui. Esses postes mostram onde que estão a assombração. E aqui, ó. No meio das duas pontes que a gente levantou, tá a primeira. Cheguei perto. Acabou. Vamos pro segundo ponto que é só ir reto aqui. É bem na retinha. Acho o segundo ponto. Ó, o segundo ponto, novamente, esses postes marcam o caminho. Bem na frente. Lá tá um fantasminho, ó. Está ali. E cheguei perto. Acabou. Aí, o terceiro ponto, eu tenho que voltar aí pra esta parte aqui de baixo. Na verdade, isso que eu vou fazer o último. Vou dar a volta toda e vou vir neste ponto aqui. Ele praticamente dá pra ver daqui, ó. Ali na frente. Ali. Depois dessa montanha. Não dá pra ver, não. É, lá atrás. Tá aqui atrás. Mas tem que dar um mó voltão aqui pra ir lá. O penúltimo ponto é aqui. E agora, eu tô neste ponto aqui. Agora você só tem que descer e vir aqui, que é o mais escondido de todos. O último. Então, Pâmis, olha como chegar lá, né. Você tem que vir aqui, bem nessa beiradinha. Neste canto aqui, ó. Bem no... Não, neste canto aqui, ó. Aqui que a gente tá agora. E aí, a gente vai ver essas pontes aqui. E como a gente tem risco de pisar nessa água nojenta e dar dano na gente, vou usar a minha habilidade aqui pra tomar menos dano de veneno. E a Pâmis vai na fé e na coragem. E eu vou na fé e na coragem, isso. Isso mesmo. Essa água repugnante aqui. Tu tem umas poçãozona grande, então... Eu tenho um antigo, qualquer coisa. Ó, chegou aqui. Agora bem pelo cantinho pra tentar não pisar na água, ou pisar menos tempo possível. E vai. E bora. E daí a gente sobe nessa pranchinha. Aqui. Ah, tá tomando dano. Foi, foi. Até que foi. Não, não, não. Tomei 10 centavos de dano, mas tá passando. É, eu tomei um pouquinho também. Tá de boa. Ali, ó. O poste sinaliza onde a gente quer ir. Opa, tá quase chegando. Aqui, ó, Pâmis, é a caverna de Imaculado onde tu vai ganhar a habilidade de... Ah, muito bom. Opa, vai lá de gatos aqui. Vai lá de gatos aqui. Ah, não tem picareta. Vou levar. Aqui é onde você vai ganhar a habilidade de possessão, mas primeiro vamos ali completar aquela missão. Tá, aqui agora só tem que ir rolando mesmo. Vai na fé. Pronto, subi. Pronto, eu tô com 2, hein, nível 2. Vixe Maria. Eu consegui nível 1 ainda, fui muito nítido. E pronto, aqui, ó. Último fantasma me entregando a belíssima mochila. Eu gosto dessa mochila aqui porque ela me dá mais 10 de dano de choque. Então... Isso é bom. É, porque a gente não recusa extra dano, né? Não, danar mais é sempre bom. E vou levar essa mochila comigo. Muito bem. Agora vamos ali na caverna de Imaculado. É só voltar ali pra onde a gente tava, que a Pâmis vai ganhar a habilidade de possessão dela. Possessão é o... É o buff de... De veneno, né? Então você pode... É igual o que eu acabei de usar pra poder pisar na água mais tranquilo. Tá aqui, ó. Vem cá. Aqui, Pâmis, nosso amigo Imaculado de novo. Estou aqui. Ô, querido Imaculado. Fala pra ele que você pode me ajudar. Me dá ajuda. E daí diz que você precisa de poder. Poder e não tem a solução de poder. Ah, ele não dá de novo poder pra você. Aí, ó. Não tem como. Tu vai ficar sem essa magia? Vou ficar sem. Tá, então talvez, Pâmis, o que a gente devesse fazer é eu abrir o meu host pra você. Você vir no meu mundo pedir poder pro cara. A gente faz isso uma outra hora. Tá bom. No segundo momento. Então desiste aí dessa ideia. Por enquanto a gente se vira com porção. Só vê o que que tem aí, então. Safira, pega. Ah, uma amadura aqui, ó. Amadura de prata. Opa. Resistência 30. Hum, isso a gente vai usar pra matar o chefão de veneno. Legal. Legal. Peguei? Pega. Peguei. Peguei safirinha, peguei lanterna, peguei tudo. Bom, bom, bom. Aqui não tem nada. Tá, o que que você falou pra ele depois de preciso de ajuda? Eu achei uma amadura de resistência 30 também. Tem a mais levinha, né? Ah, então. É a mesma que eu tenho. Ah, não. Não, não, é parecida. É parecida. Não, não, é parecida. Legal, Pames. Então nós dois já temos uma boa resistência. A gente vai usar elas pra matar o chefão de venenoso. Bom. Se você precisa de ajuda, daí ele diz, precisa de abrigo, precisa de mazento. Eu vou dizer, estou bem. Provavelmente você precisa mais do que eu. Sabe por quê? Porque se algum dia eu falar com ele de novo, ele me dá a arma dele. É assim. É. Se a gente falar uma vez pra ele. Não, tudo bem. Você precisa mais do que eu. Na próxima vez ele dá a arma dele. Que a gente vai o quê? Vender. Que queridinho, né? Uhum. Ó, Pames, vamos fazer alta jornada aí, meio que em off. Tá bom? Tá. A gente tá aqui nesse ponto. A gente vai ter que andar até retinho aqui, retinho, até a cabala dos ventos, pra gente ativar a cabala dos ventos. Aí depois a gente vai andar e vir até este canto onde a gente vai achar uma coisa secreta. Tá bom. Então, Pames, chegamos aqui na cabala dos ventos? Chegamos. Chegamos? Cadê ela? É, praticamente chegamos, né? Aqui tem um tronquinho. Vamos ver se tem aqui coisa boa. Ah, dinheiro. Dinheiro? Dinheiro é bom, né? Não, eu perdi a cabala dos ventos. Ah, tá ali, tá ali daquilo lado. Fui pro lado errado. O tronco me distraiu. E vamos ativar a cabala dos ventos. Será que... Não, não dá pra... Nesse episódio já não dá mais pra enfrentar o chefão de Jade. Mas vamos aqui ativar a cabala dos ventos. Pronto. Agora eu já tenho poderes dos ventos aqui neste mapa. E agora a próxima parada é seguir este caminho aqui, ó, Pames, até a curva. Tá. Aí na curva, a gente vai vir pra cá pela praia e aí eu vou mostrar um item secreto que tem ali. Uns bandidos aqui pra virarem história. É, ele pegou o arco ou foi o erro dele? Pegar o arco foi fatal. Pegar o arco foi... É. Tem mais um? É, dar a gana nas costas dele. Deixa eu ver se tem mais um. A Chiga morreu. Morreu? Morreu. Bom, ele tem alguma coisa valiosa? Quatro pila que eu vou pegar. E só isso, não é nada. E nada valioso? Nada. Só tem um... Eu jurava que tinha um mago aqui junto com ele, mas tudo bem. Também. Continuar. E pronto, Pames, chegamos aqui na curva. Onde tem aquela árvore lá no fundo, tá vendo? Só que em vez de subir pela aquela rampa, a gente vai andando pela praia até o final. Tá. Tá vendo essa praiazinha aqui? Assim, ó, da direita. Tá. Então, Pames, tem uma surpresa deliciosa pra você. Tá. Tá vendo essa pedra aqui, ó? Tô vendo. E aquela outra lá da frente? Sim. Esse é o nosso caminho até lá. Nossa, tá. Eu vou passar por aqui, ó, Lobo. Onde que tu tá? Por aqui. Ah, muito bem, muito bem. Mas calma, Pames. Deixa eu ir aí também que eu achei boa a tua ideia. Mas, Pames, lembra que você tem uma armadura aí que você achou, um carinha? Tem, é verdade. Que dá proteção ao veneno? Então, isso faz parte dos meus planos. Tem 30. Já vou usar ele, então. Esse é o motivo de a gente tá vindo aqui nesse episódio. Porque nós dois conseguimos uma. E eu vou usar uma aqui também, ó. Aí eu tenho a magia de possessão, que eu vou usar agora. E, Pames, eu vou te dropar aqui uma poção dessa aqui, ó. Que eu já tô carregando um tempão pensando nisso. Que é a poção de resistência elemental. Excelente. E com isso, eu vou ficar com um total de 90% de resistência à poderidão. Aí, ó, que beleza. Então, vai, correndo. Porque a gente tem que ir e voltar. Eu tô com 85, Lobo. Tá bom, né? Tá ótimo. A gente tem que ir e voltar antes que a poção elemental acabe. Meu Deus, como é que eu subo nessa pedra? Não, é só pra pisar mesmo. Não precisa subir. Pode correr em direção à outra já. Tá. Olha, como eu tô com 90%, minha vida tá diminuindo bem pouquinho. Mas mesmo assim, a gente não precisa apelar, né? É, eu corro pra caramba, né? Então. É, eu não. Eu tô sofrendo demais, tá? Vai, vamos. Continua. Eu vou pela direita? Isso, pela direita. A gente tem que passar por cima desse morro aí, ó. E daqui a pouco a gente já chega na terra. Pronto. Agora a gente pode parar de pisar na podridão. Só que lembra que a gente tem que voltar antes da magia elemental acabar. Então tem que ser rapidinho. Tem que ser rapidinho. Bora. O máximo que puder, né? O máximo que puder, é. Pelo cantinho aqui tudo bem se pisar, porque a gente tá com resistência elemental. E... Nossa, a caminha é longa, hein? É, bem longa. Quando tu anda pela água, tu fica um pouco mais lento. Então por isso que é legal a gente andar pela margenzinha. Chegamos, é? Por aqui? Chegamos. Vamos. Sobe o morro. Vai olhar esse tronquinho? Pode olhar. Tem um tronquinho aqui? Agora a gente tem que ir reto até aquela árvore. Ah, igual a sua armadura que você viu. Ah, bom. Pega, pega. Vou pegar. Pra vender. Tá. E a gente tem que ir naquele tronco lá do final, Pams. Lá no final? Lá, lá no final. Vixe, tá. Temos que ir voltando. Tem bastante tempo, só não pode parar. Se a gente parar pra observar a paisagem, a gente perde o tempo. Tá bom. Então vamos ligeiro. Isso, ó. Daí tem um tronco aqui. A gente passa por dentro dele. Isso. Ah, e eu tô garantindo que na ilha não tem outra coisa interessante. Então se você não quiser fazer igual a gente e não perder tempo. É, você analisa tudo daí. Aí dentro desse tronco aqui, ó, tem um item muito legal. Inclusive você vai pegar porque você é a pessoa das adagas. É uma adaga. Não, é uma adaga. Ó, bonitão, hein? Deixa eu te mostrar. Aham, lindo, hein? Pega, pega. Pega e vamos embora. Bora. O legal dessa adaga é que ela emite luz. Então, tipo, funciona como lanterna. Ah, legal. Bem legal. Vamos sair daqui agora. Vamos voltar pra pra praia ali. E daí a gente admira melhor a beleza dessa adaga. Sim. Eu quando fico pesado, corro mais lento. E aí o desespero vai batendo. Parei aqui pra dar uma recuperada. Não, não para não. Corre. Já vou. Desesperado, pô. E cheguei aqui na praia. Finalmente. Eu tô certo. Com ainda... Ah, 180 segundos faltando. Ah, não. Acabou na hora. Faltavam alguns segundos. Tipo, 5 segundos. Ou sei lá, alguma coisa assim. Foi super no tempo, viu? Já acabou minha posição elemental. Super na hora. Então, pô. Mas equipa aí essa adaga. Tá equipada. Inclusive, quando eu equipo, ela fala ali, ó. Deixa você mais visível para os inimigos. Ah, isso aí é um problemão. Não sabia disso. É, deixa mais visível. Porque ela é bem mais... Nossa, mas é bem bonita, hein? Sim. Ah, mas se tiver na loucura, você chama atenção. Eu vou lá dar... Ah, verdade. Isso. Stealth tá com nada, né? Melhor isso. É, não, não. E quanto de dano ela tem? Vamos ver quanto ela tem. Tem 30 ao todo, né? Porque tem 10 de raio. 10 de raio e 20 físicos. Massa. Então, Pâmis, vamos para a cidade e vamos comprar as habilidades que faltam. Bora. Chegamos em Mussum. Aqui está a Oli com esperança que a gente vai entrar na facção dela. É, fica as esperanças, querida. Lamenta. A DLC nos chama. Pâmis, só por curiosidade, me diz quanto que vale essa tua adaga, um vendedor aí. Minha adaga, tá. Só pra eu saber mesmo. Tipo, quando a gente vender ou se a gente for trocar, qualquer coisa assim. Só pra saber, né? 240. Ah, vale um bom dinheiro, sim. Vale uma grana, legal. Vale uma grana, legal. Ok, então, Pâmis, eu vou falar aqui com o Alemão. Greetings, friend. Querido Alemão. E comprar a habilidade dele dessa daqui, ó, do meio. Que ela me permite regenerar mana o tempo todo. Ah, sim. Isso é muito legal. E eu vou comprar essa aqui também. Que é pra poder dar 15% a mais de dano de fogo. Que, por causa da minha build que eu vou fazer na nova DLC, isso vai ajudar bastante. Mas eu só vou pensar se a gente tem dinheiro pra isso. Pâmis, a gente tem dinheiro, sim. Eu esqueci que eu peguei esse marretão. Olha quanto marretão vale. É, 750. 750. Ah, não vou voltar no deserto pra vender, não. Vou vender aqui. Não, não. Você tá precisando agora. Muito trabalho voltar pro deserto pra ganhar, tipo, 100 moedas a mais. Não vale, né? Valeu, até valeu. Mas a preguiça é muito grande. E aí a gente tem dinheiro, Pâmis. Com isso a gente tem uma boa quantia de dinheiro. Excelente, né? Uh! Deixa eu voltar ali e comprar. Então, Pâmis, agora que a gente tá rico temporariamente, comprei essa outra habilidade de 600. Agora eu dou 15% a mais de fogo. Top. E esta daqui, Pâmis, nós dois vamos precisar. Hey there. Esse cara aqui. Essa mulher, na verdade. Hey there. Galera. Ela vende essa passiva aqui, ó. Que a gente demora mais pra sentir fome e sede e sono. Sim. Essa é ótima. Então, ótimo pra gente. E só essa aqui. Só essa aqui que vale. É. Só essa mesmo. O resto tudo aqui não tem porquê que a gente pegar. E pronto, Pâmis. A gente já fez tudo em Munsun. Aí é uma coisa boa. E com isso a gente encerra esse episódio. Olha que beleza. Olha que beleza. A gente tem dinheiro suficiente. Vamos somar aqui os dinheiros que a gente tem. Eu tenho 2.500, 2.600 e 2.700. Então, eu tenho 1.000 e pouquinho. 1.600? 1.643. Então, 1.600 mais 2.700 dá 3.200, eu acho. 3.200 é dinheiro suficiente pra nós dois ter pelo menos mais da metade das duas novas builds da DLC. Bom. Então, Pâmis. Também. Missão cumprida. Missão cumprida, Pâmis. Então, dessa cidade, a gente já vai falar com o caravaneiro agora. E já vamos pra lá. E vamos pra Ramatã, Pâmis. Olha a coisa bonita. Ah, eu pensei que a gente ia matar o Lich de Jade pra conseguir mais o dinheiro. Nem precisou. Não precisou. Inclusive, eu vou vender essa armadura que eu tô usando aqui. Isso mesmo, Lobo. Bom demais. Bom demais, né? Vou vender pra eles lá também. Show de bola, show de bola. Vamos fazer isso. Vale 60 aí, ó. A minha vale 60, porque a minha era um pouco muito barato, né? Isso. Bom, já é bom também. Fica disso. A minha... Nem sei quanto que é. Deixa eu olhar aqui. Isso é... Quanto que vale essa daqui? É uma que vale 100. 132, vale a seguir. É, isso mesmo. Então é isso. Então vamos organizar. E no próximo vídeo, estamos indo para Ramatã. Não é Ramatã? Isso, é Ramatã. Isso é do Bauru. Irado, né, Pâmis? Conseguimos. Conseguimos compilar tudo em um vídeo, Pâmis. Que coisa boa, né? Então é isso, pessoas. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. Tchau.